Boa tarde galera nesse vídeo eu vou falar sobre racismo no brasil é sobre aquela temática daquela socialite é que falou aquelas besteiras racia racistas para mim fininha adotiva do Bruno Esqueci o nome da mulher mas a esposa dele ele é o retrato da elitista brasileira aquela pseudo socialite pode não ter lá esse dinheiro todo que pode apenas pode demonstrar que tem dinheiro mas ela ela mostrou o que a elite pensa de negro não somente de negro mas de pobre em geral mas se fala um negro que é é há um arranço hipócrita no brasil de racismo é haja visto que a nossa república ela virou república porque os escravagistas ficaram insatisfeitos com a proclamação da da libertação dos escravos né aí eles financiaram a república para eles e até hoje está dessa forma é e digamos que 90% dos problemas do brasil é justamente por causa de favorecer uma minoria a autonomia que é a política na existência ree o nosso aprendi proposta jeu né e nãoiony por causa de economia que na verdade não tem Esse é o brasil é realmente importante de que o nosso recomendo direito Os primeiros seres humanos habitavam a África, é público e notório, já é fato consumado essa descoberta, portanto, todos nós temos um pezinho na Mãe África, vamos dizer assim, porque todo o ser humano surge na África, e por questões de adaptação, as pessoas que continuaram vivendo na África, tiveram uma tonalidade de pelo escurecida, devido ao próprio processo de evolução que propiciou a eles a resistência a uma maior quantidade de raios solares, que produziu a substância chamada melanina, substância essa que escurece a pele, mas, tirando o fato que as pessoas de origem europeia, que tem uma ascendência mais para o lado europeu, não tenha essa melanina em grande quantidade, é só isso que difere os seres humanos. Todos nós somos importantes, todos nós fazemos parte dessa grande pangéia chamada humanidade, todos nós somos irmãos, moradores desse grande planeta abençoado chamado Terra, que de Terra, que de Terra não tem nada, deveria ser chamado planeta Água, ao menos que daqui uns 10 anos do jeito que está, os seres humanos possam até mesmo destruir a maior riqueza mineral do nosso planeta, que é a Água. E essa socialite, ou pseudo socialite, que não é nada socialite, ela só demonstra o que a elite acha do pobre, do negro, que odeia pobre, odeia negro, é o retrato da nossa elite, é o retrato da república que foi desenvolvida no Brasil. Eu não sou monarquista, mas o problema do Brasil é que a nossa república não tem nada de resto público, tem uma oligarquia, uma aristocracia que manda, e a maioria do povo é excluído do processo de desenvolvimento econômico. Não é à toa que, para a elite brasileira, eles ficando cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, é perfeito, é o tipo de economia que eles querem. Por isso que o tal do neoliberalismo está na moda no Brasil, porque o neoliberalismo vai favorecer quem? Todo mundo que pertence à classe a qual essa república foi pensada. E aqui eu não estou falando com discurso de ódio, eu estou apresentando elementos historiográficos. Portanto, eu espero que o YouTube não restringe esse vídeo, e que todos deem um joinha, verifiquem se o joinha foi dado. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para o crescimento do Ciências Humanas TV, e falou!